De olho no mercado, o Santinha, o mais querido, reforçou sua principal carência do elenco, que é o setor ofensivo. Assim, o Santa Cruz confirmou o acerto da contratação do atacante, que estava na Chapecoense na temporada passada. O jogador chega ao Arruda, para passar por exames e assinar contrato com o mais querido. Pela Chape, o atacante fez 19 partidas na temporada passada e não balançou as redes. Aos 32 anos, Maranhão soma passagens por diversos clubes como Chapecoense, Fluminense, Ponte Preta, CSA, Goiás, Criciúma. O atleta chega para suprir uma carência no time que é os jogadores que atuam nas beiradas do campo. Na última semana, o Santa Cruz acertou a saída de dois jogadores do setor ofensivo, o atacante Hugo Cabral, em disciplina, e do centroavante Dagson que deixou o clube. De acordo com o coordenador técnico, Zé Teodoro, em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube, o Santa Cruz tem interesse na contratação de dois jogadores para o setor ofensivo. Segundo a apuração do site SportDP, o clube já acertou com o atacante Maranhão e deve seguir no mercado em busca de mais um atacante de beirada. Nas palavras do diretor, abre aspas. Temos dois nomes conversando. Não podemos adiantar nada que pode atrapalhar a negociação, mas vamos buscar as alternativas. Nós estamos trabalhando. Rogério Guedes, eu, Sandro, nós estamos através das amizades, das pessoas que a gente confia e vamos trabalhar. Isso daqui até o início de abril nós vamos estar com o time na ponta dos cascos. Bem, para passar para o torcedor a confiança que nós falamos, destacou. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da novidade. Te espero na próxima e fui. Existem várias formas de você gerar renda com o YouTube. Se você quer aprender passo a passo como você pode fazer isso, clica nesse botão aqui e me segue lá no YouTube que eu estou ensinando milhares de pessoas a criar canais dark no YouTube. Existem várias formas... Existem várias formas de você gerar renda com o YouTube.